A coisa tá preta, quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Sou lá de senador caneta Agora eu vou falar pra você, viu Eu não quero dito nada dessas baboseiras que essa paizinha tava falando aqui Quer dito não, eu não quero dito como foi na lua, e não foi mesmo Esse negócio de camada de ozônio, efeito estufa, pra mim isso é invenção de quem não tem o que fazer Você pode perguntar pra um cientista desse aí, metido a sabidão, você sabe quem é que veio primeiro Foi o ovo ou foi a galinha? Eu duvido que ele sabe, sabe não A única coisa que eu tenho certeza mesmo nessa vida é que se eu bubiar, a minha mulher me mete uma gaiada na cabeça Não, isso é o que é dito E o dor não é carregar o chifre O difícil é sustentar a vaca depois Meus filhos tem mania de me chamar de gonorante, dinossauro, chapéu atolado Mas não é por me gambar não, mas eu tenho orgulho da minha pessoa É, é o sistema que eu fui criado, né Mas por falar em fim, que a gente tem que estudar os meninos O caçula, o renirto, queria estudar, mande ele pra capital Três meses depois, menino bom, trabalhador Liguei pra bolso, liguei pra ele Falei, aí filho, estudamos? Tô pai, você tá pensando em prestar vestibular pra quê? Ô pai, por enquanto eu tô pensando em fazer economia Falei, mexe com isso não filho? Pode gastar com os estudos que eu pago Você pode fazer economia não? Nisso nós ficamos dois anos sem ver o moleque Um dia a Zumira, minha patroa, virou pra mim e falou Ó, vai buscar o renirto, que chegou lá na rodoviária Vem passar férias aqui Eu foi pro meio pra lá Mas quando eu cheguei, que eu bati o zóio no menino Ô filho, não é meu filho Não pode Estragaram o menino Não, eu tava com o cabelinho pintado Parecendo a cabeça de papagaio Com brinquedo na oranha, um pirste no nariz Uma roupinha colada E já vem correndo de lá pra cá Com aquele andadinho de quem não quer peidar Já olhou pra mim falando Papi Quase que me deu uma tacardinha E eu só não larguei ele ali mesmo Porque eu já tinha entrado dentro da caminhonete E ele falou E aí, coroa Eu falei Deus te abençoe, criatura E eu acolerei a caminhonete E não dei conversa não Uma meia hora depois Ele mandou eu parar Falou Papi Para aí que eu quero fazer xixi Falei, você quer o que? Eu quero fazer xixi Falei, você não quer mijar não, moleque? Homem, mija, rapaz Ele desce Abre a porta Ele desceu Quando eu olhei Ele foi pra dia Tá atrás de uma moita Foi a Rihanna as calças Eu não aguentei Me tinha a mão no porta-luva Cara, até o 38 Levei na cabeça Devei, se você agachar Você morre aqui mesmo É besta, rapaz Não, gente Porque eu sou de um tempo Que o homem tinha palavra Um fio de bigode Servia de nota promissória Concordo com esse mundo de hoje Não Os homens não tem mais palavra Perdeu a vergonha Parece que tá tudo virando viado Não pode, ó Quando você vê Um homem que passou dos 40 Indo pra academia Fazer essa tal de masculação É viado Quem gosta de homem bonito É viado, ué Mulher gosta mesmo É do braqueiro Que tá na sua carteira Ela não tá preocupada Com barriga sua, não Não tá, não Outra coisa Quando você vê Homem comendo um monte de aniversário Naqueles pratinhos É viado Quem compou de aniversário É mulher e menino, ó Homem come churrasco Bebe cachaça Rota e peida fedendo A noite inteira Aí é macho, menino Porque macho é macho Eu não chupo a mel Ele come a peia Ai, mas essa tal de modernidade É só muito complicado Inventa uns tem sem pé, sem cabeça Não, olha pra você Sábado passado Sábado passado Eu fui num restaurante Almoçar Cheguei lá O garçom trouxe pra mim Um livrinho Aquele tal de cardápio Eu corri o zóio E eu não entendi nadinho Aí eu vi um nome Mas é do francês Fala Meni Feio, larga essa disgreta Pra lá então Traz um frango Com quiabra-me Ele falou E pra acompanhar E não Aí pra acompanhar Você traz um anguí Não se é pra falar francês Vamos falar Aqui aprende rápido Você não há de ver Que o garçom me acorrigiu De novo Falou Moço Aí não é anguí Aí é angu Flegação Você confundiu minha cabeça Eu não sei Se eu mando você Tomar no qui Ou no cu Tá doido Sou